E aí criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova ferramenta Gradiente do Photoshop. Legal? Se você já atualizou o seu Photoshop, você já experimentou essa nova ferramenta, se não, tá aí uma chance de você conhecer ela um pouquinho antes de querer atualizar o teu Photoshop. Então assista esse vídeo e depois deixa nos comentários o que você achou, se você achou que foi bom ou ruim essa nova ferramenta de Gradiente no Photoshop. Legal? No Photoshop, se você já usou ele algumas vezes, certamente você já se deparou com a ferramenta Gradiente e ela é muito utilizada para a gente fazer os preenchimentos. A gente usa isso tanto nas imagens em si, mas também usa nas máscaras. A questão é que, até então, se a gente quisesse fazer um Gradiente, a gente faria sempre ou em uma nova camada totalmente vazia, ou então faria ele sobre a camada nossa do objeto, da imagem que a gente estivesse pintando sobre ela. E a gente já tinha a opção de criar uma nova camada de preenchimento de Gradiente. Ela ficava aqui, né? Então a gente podia criar uma nova camada de preenchimento e escolher Gradiente aqui. Só que isso não era muito conveniente. Poucas vezes a gente fazia isso para fazer um preenchimento de Gradiente, porque era desajeitado e a camada de preenchimento também não era muito boa de se manejar. A questão é que agora a nova ferramenta veio para mudar definitivamente esse ponto no fluxo de trabalho na hora de fazer um preenchimento do Gradiente. Com essa nova ferramenta, o atalho dela continua o mesmo, a letra G. E antes que você fique preocupado, eu já te aviso. Aqui em cima a gente tem a opção Gradiente e Gradiente Clássico. O Clássico volta como era antes, então não se preocupe. Se você não gostou, deixa no Clássico e continua usando como usava antes. E eu confesso que às vezes eu faço isso. Mas vamos aqui em Gradiente. E agora quando eu crio, olha que legal o que aconteceu. Primeiro que nós temos já uma ilustração de como está o nosso Gradiente. Isso é bem bacana porque a gente pode editar o Gradiente. Vamos supor, se a direção que eu fiz não ficou muito boa, eu posso simplesmente puxar um pouquinho aqui, puxar um pouquinho ali. E eu vou editando o meu Gradiente da forma que eu achar melhor. E aqui já criou uma nova camada também. Então essa nova ferramenta, toda vez que eu faço um novo Gradiente, ele não vai fazer sobre aquela camada. Ele não vai criar uma camada Bitmap, por exemplo, uma camada destrutiva. Pelo contrário, ele cria uma camada não destrutiva e uma camada de preenchimento Gradiente aqui. Legal? Aqui eu tenho os métodos de Gradiente, que isso a gente já tinha antes. Tem as opções ali de fazer ele com o nosso Noise, para diminuir o Banding. Tem a opção de fazer o Reverso, todos os métodos de Gradiente. E aqui os Gradientes em si, que a gente pode escolher um Gradiente diferente. Mas assim, isso não mudou muito, né? O que mudou é isso daqui. E olha que legal, a gente pode até fazer uma pequena edição aqui na hora. E a gente tem a barra de propriedades, né? Aqui está bem legal, que a gente pode conferir. A gente pode mudar a opacidade das pontas, no caso aqui está 100%. Dos dois lados a gente pode mudar a cor. Então se aqui eu quisesse colocar uma cor vermelha, e aqui uma outra cor, um verde, por exemplo, olha que legal. Eu já mudo aqui direto. Ou então eu posso só, clicando na cor mesmo, sabe? Posso clicar aqui na cor, olha, dar dois cliques nela e já mudo. Aqui, olha, dou dois cliques nessa cor e mudar para cá. E essa nova ferramenta é bem bacana. Então, olha, daí se a gente precisar criar uma nova camada sobre essa, o que a gente faz? Quando a gente tem ela selecionada, sempre que eu puxar, ela vai editar. Então ela está sempre editando. Deixa eu voltar para o gradiente básico aqui. Ela está sempre editando o meu gradiente da camada selecionada. Então, se eu tenho um gradiente aqui e eu quero criar um novo, o que eu faço? Eu preciso segurar a tecla Shift do teclado. Então basta segurar e eu puxo aqui um novo gradiente. Agora eu tenho uma outra camada. No caso, eu vou colocá-las em modo multiplicação para a gente conseguir ver os dois aqui. Legal? Olha que bacana. Vamos usar essa nova ferramenta aqui nessa imagem, né? Vamos supor, eu quero deixar essa imagem com uma outra coloração. Eu vou puxar um gradiente aqui, tá? Para puxar a cor mais no céu. Já vou colocar no modo de mesclagem sobrepor. E aqui em cima, olha, eu já vou escolher uma cor. Um azulzinho aqui, por exemplo. E embaixo, eu vou escolher um amarelo ou um laranjado. E olha que bacana. Ah, mas eu estou achando que não ficou bacana esse gradiente. Então eu posso editar ele aqui. Posso puxar mais para cá. Puxar mais para cá. Se eu achar que não foi, não está bem ajeitadinho, né? Então é bem bacana. Eu achei uma grande vantagem em partes. Porque facilita bastante a gente criar gradientes não destrutivos. Isso já passa. Mas eu confesso que muitas vezes eu já pensei Putz, podia ter o gradiente normal. Daí o que eu faço? Quando eu faço um gradiente normal e eu quero que ele volte a ser só um gradiente em uma camada transparente, bitmap. Então o que eu faço? Clico com o botão direito nele aqui. E vou em rasterizar camada. E pronto. Agora eu tenho uma camada rasterizada tradicional aqui. O legal é que essa nova ferramenta também afeta a máscara. Então eu estou na máscara aqui. Eu vou pegar um gradiente normal aqui. Eu quero fazer nessa máscara. Deixa eu deixar normal para você ver. Então eu vou preencher aqui. Ó. Eu já preenchi. Ele faz. E olha que legal. Na máscara ela está aqui. Eu vou usando. E sempre que eu vou usando eu ainda tenho essa opção de editar o gradiente que eu estou fazendo na minha máscara. Então se eu quiser editar um pouco ele aqui e tal. Mesmo depois que eu já fiz. Então é bacana que a gente evita um pouco erros. Assim né. Evita tipo. Você não passa aquele gradiente e fica no CTRL Z. Alguma coisa assim. Porque aqui você pode dar uma editada na direção. Na intensidade. Daí só vou voltar aqui para o soft light aqui né. E aplicar de volta o gradiente. Na nossa imagem. Olha como que ela estava. Antes e como que ela está depois. Que a gente dê uma corzinha. Utilizando a nova ferramenta gradiente. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E diz aí nos comentários. Se você já conheceu essa ferramenta. Se você está gostando de usar o novo gradiente. Ou se você se deixa quase sempre no clássico para usar no seu dia a dia. Valeu. Até a próxima.